Olá, meus gateiros e gateiras, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, gente. E hoje, gente, a gente trouxe esse assunto muito polêmico, né? Sobre a respeito dos transgênicos. Umas pessoas acham que não tem importância nenhuma usar uma ração transgênica, outras já dizem que é ruim. Então, nesse vídeo, a gente selecionou esse assunto muito importante para mostrar a nossa opinião com relação aos transgênicos, tá certo? E com que base a gente tem essa opinião fundada, né? De que a gente não usa transgênico nos nossos gatinhos. O porquê que a gente não usa. Então, fica até o final do vídeo, gente, que vocês vão aprender detalhadamente tudo a respeito desse universo dos transgênicos, tá certo? Então, pessoal, vamos começar aqui e explicar a vocês o porquê a gente não escolhe rações que tem o transgênico, certo? Antes de mais nada, a gente quer avisar vocês que, como o Rita falou, lembrar que é a nossa opinião, mas que se vocês forem pesquisar sobre os transgênicos nas rações, a grande maioria vai dizer que faz mal algum na ração, se o gato ou o cachorro consumir, tá certo? Porque não foi comprovado cientificamente a respeito disso. Isso, não tem prova nenhuma e realmente não tem nada comprovado. Aí a gente vai falar os pormenores da nossa opinião, certo? Então, olha, pessoal, se vocês quiserem saber uma coisa mais aprofundada sobre transgênicos, o que é que eles fazem, aquelas coisas mais detalhadas, tem ótimos canais que vêm explicando sobre isso, certo? Aqui a gente não vai citar para não ficar um vídeo tão grande, né? Muito técnico, né? É muito técnico. A gente aqui é na simplicidade, na derruba lixeira. Então, veja só. Tanto a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e a FAO, que é a cola que consegui decorar, a Organização das Nações Unidas para Alimento e Agricultura. Lá eles estabelecem uma resposta para vocês de que os transgênicos não fazem mal. Eles garantem isso para vocês. Beleza. Mas vamos começar, né? O porquê a gente não quer. Em algumas pesquisas que a gente fez, em alguns canais, através do Google, do Google Acadêmico, a gente viu que algumas organizações, elas não defendem os transgênicos na alimentação para os pets, certo? E a gente se baseou nisso porque a gente concorda com isso. Um dos grandes problemas, pessoal, é o impacto ambiental. Para que as pessoas possam fazer um bom uso dos transgênicos, eles precisam cultivar a monocultura. Ou seja, só um tipo de plantação. Aí a gente pode citar aqui, né, Rita, o exemplo da soja. Ou seja, vai acabar com a biodiversidade da natureza. Como assim, Rita? Em um local que estaria várias coisas, vários tipos de animais, de plantas, de vários tipos de agricultura, eles vão querer muita soja para ter uma grande produção, porque os transgênicos envolvem isso, grandes produções para ficar mais barato, para as grandes empresas, entendeu? Aí eles vão aderir o estilo da monocultura, entendeu? Aí toda aquela biodiversidade vai se acabar. Então isso é um impacto negativo. Quando um gene é colocado numa planta para modificar ela, ou seja, para deixar ela mais forte, contra alguns agentes climáticos, contra algumas pragas, aí ela vai ficar mais forte e eles vão usar menos pesticidas. Não é isso? Só que tem aquele porém, pessoal. Quando ela é modificada, para ela ficar mais resistente àquela praga, que era uma dificuldade para aquela planta, podem surgir outras pragas mais potentes. Que é chamado as superpragas. Então você vai ter que usar um pesticida mais forte ou uma quantidade maior para destruir aquela praga. E daí vai contaminar o solo, a água. Isso. Vai sair espalhando. E vem tudo, né? Para os alimentos. Aí vem de forma mais potente. Vocês estão entendendo agora? Outro porém também, gente, é que quando há um cruzamento de espécie, a planta, ela termina sendo, ficando mais resistente e também agressiva. Como assim, Rita? O que é que acontece? Ela pode matar insetos que são benéficos para a natureza. Como também a formiga, a borboleta, a abelha. A joaninha, que eu nem sabia que a joaninha fazia. Então, há também esse desequilíbrio, pessoal. Então, gente, a gente está falando muito aqui da agricultura, da plantação, mas a gente vai ver no decorrer desse vídeo, o que é que isso que a gente está falando vai impactar na alimentação dos felinos. Aguarda aí. E esse último ponto agora que a gente vai falar, pessoal, científico, é aquele escape gênico. Que danado é isso? Vamos imaginar aqui, pessoal. Digamos que você tem uma plantação de milho. E tem uma praga que vai direto acabar com sua plantação de milho. Então, vai ter a mágica do transgênico, que você vai pegar uma outra planta que é resistente a essa praga que acaba com o seu milho. Aí você vai e modifica o seu milho. O que é que acontece? O seu milho já não morre mais com aquela praga. Se tornou resistente, então, coisa boa para você. Mas o que é que pode acontecer? Se você não tinha nada de alergia ou nada que fosse causar algum impacto na sua saúde, aquela planta que fortaleceu o seu milho, ela pode trazer algum patógeno. Ou seja, algum tipo de doença, algum agente tóxico, que vá fazer com que você tenha alergias, que você possa ter problemas intestinais, que você possa ter, enfim, vários tipos de problemas que com o milho que você plantava antes não tinha. Então, é aquela questão. Os transgênicos, eles ajudam e muito com relação às plantações, a esses grãos, com relação à parte financeira. Eu acho que é o que mais ajuda. É o que mais ajuda, é o que mais o pessoal fala, viu? É, por isso que tem tanta gente indicando ração transgênica, ração transgênica, porque é mais barato, é mais barato. E defendendo, defendendo. Porque para eles, o transgênico é a maravilha das maravilhas. E não deixa de ser. É uma coisa boa. Só que é feito medicamento, pessoal. O medicamento, ele vai passar a sua dor de barriga, a sua dor de cabeça. Mas, para algumas pessoas, vai dar um efeito contrário. Por isso que tem as contras indicações. É isso que a gente está querendo passar para você. Os transgênicos são ótimos, mas tem os efeitos colaterais, que nem tudo é perfeito. E isso pode passar para a ração dos seus gatinhos. Então, gente, por que a gente não dá ração transgênica para os nossos gatos, além disso que a gente já falou, né? Porque, gente, se você for olhar todas as rações, ou a maioria delas, que vem com o Tzinho, ela não vem só com o Tzinho. Ela vem acompanhada de outros venenos que estão na ração. Como, por exemplo, gente, ela vem com o BH, ela vem com o BHT, ou ela vem com os dois. Pelo menos a grande maioria é assim. É. Outra coisa também, como a ração usa o Tzinho, para poder deixar a ração mais em conta, custo e benefício. Então, com certeza, ele não só vai se preocupar em colocar o Tzinho. Ele vai se preocupar também em colocar produtos na ração que sejam bem mais em conta, para poder ser mais em conta para o consumidor. Aí, o que é que vem na ração? Muita delas ainda vem com corantes. Muitas delas ainda vêm com farinha de ossos. Ou seja, com proteínas de baixíssimas qualidades. Outra também, o que pode acontecer também, gente, que na maioria das rações transgênicas vem, é um baixo índice de proteína e um altíssimo índice de carboidratos. Porque quem fabrica e já fabrica uma ração transgênica, já está mostrando que ali é para trazer, a proposta dela é para poder trazer o custo e benefício. Então, tudo que tiver ali na ração vai ser praticamente algo artificial. Aí, muitas rações, como ela já está usando ali o Tzinho, já está mostrando que os produtos dela vêm barateados. Aí, o que é que acontece? Em vez de usar o ômega 3 de peixe, já substitui pelo ômega 3 vegetal. E se vier o ômega 3 na ração? Se vier. Aí, às vezes, muitas delas não vêm probióticos, não vêm pré-bióticos. Tudo que o seu animalzinho precisa, tem carência. E se você for comparar, gente, uma ração que tem o Tzinho, o transgênico, a maioria delas, se você for notar, com uma ração super prêmio de qualidade, vocês vão perceber que os níveis de vitaminas é bem reduzido do que uma ração super prêmio. É só uma suposição. Vamos supor que eu dou 100 de vitamina E, aí, numa ração transgênica, ela vem só 10 de vitamina E. Entendeu? Então, os níveis de vitaminas caem drasticamente com relação à ração super prêmio de qualidade. A gente já viu aqui no canal que nem toda super prêmio, na verdade, é uma super prêmio. Também, a gente viu muitos canais que eles defendem. Alguns falam aqui, até dizem assim, não, eu daria ração com o transgênico para o cachorro, meu gato, sem problema nenhum. Ou já dei, sempre dei, nunca teve problema. Nunca teve problema. A gente também viu lá comentários dos inscritos, e que são diversos, pessoal. Uns dizem que não tem problema, outros dizem que antes o gato tinha alergia, quando dava ração transgênico, aí depois que trocou, aí acabou totalmente a alergia, e disse até assim, se foi por causa do transgênico, eu não sei. Mas quando eu troquei, melhorou o pelo, problemas intestinais, não vomitava mais, entendeu? Então, é aquela questão. A gente quer sempre dar o melhor, de acordo com as condições. Se as condições permitem que a gente dê uma ração que não contenha a substância transgênica, então a gente vai, com certeza, fazer isso. Até porque, gente, se você olhar direitinho assim, responda aqui nos comentários, se você tem condições de dar uma boa ração para o seu gato, você vai preferir realmente escolher continuar dando a transgênica, ou você vai escolher uma ração de boa qualidade, livre de transgênicos e de tantos grãos? A gente, inclusive, vai fazer muitos vídeos a respeito de rações, e a gente quer falar aqui a verdade, porque se tiver alguma substância nociva, a gente vai falar para vocês. A gente não pode esconder, certo? E se, na nossa opinião, mesmo sem nenhum fato científico, comprovando se é aquilo ou isso, a gente vai dar a nossa opinião. Agora, cabe a você escolher se vai continuar a dar com transgênica, se vai dar com BH, BHT. Ah, é corante, meu gato passou 20 anos comendo, não tem problema nenhum. Olha que maravilha. Mas e a outra pessoa? Que não teve a mesma sorte que o seu gatinho teve. Então, pessoal, os transgênicos, eles vieram para facilitar a vida e melhorar muitas coisas. E baratear muitas coisas. Isso. Aí vieram para fortalecer as plantações, ajudar no consumo, porque o aumento da população tem que seguir o ritmo. A agricultura tem que seguir o ritmo. E não só o aumento da população, como o aumento dos pets. E os tutores estão preocupados em uma boa alimentação. Exatamente. Exatamente. Está aumentando demais essa procura de ração, essas coisas tudinho. Então, tem que seguir o ritmo. Então, o transgênico foi uma opção maravilhosa que eles acharam. Mas é aquilo que a gente falou já e vai repetir. tem os efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais podem fazer com que o seu gatinho venha a sofrer muito. Tomara que não. Mas é um risco que a gente não quer correr mais. Então, esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado de coração, tá certo? Um forte abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo. Fique com Deus e tchau. Tchau.